Olá, seja muito bem-vindo ao Business, o programa de negócios da sua TV. Aqui você vai saber tudo o que de mais importante aconteceu na última semana na hora de negócios. Eu sou Bruno Meyer e vamos aos destaques de hoje. Por que Google e Microsoft apresentaram resultados abaixo do esperado? E por que as gigantes de tecnologia caíram tanto na Bolsa de Valores de Nova Iorque no primeiro semestre? O analista Tiago Lobão estará em nossos estúdios para responder essas questões. De Coca-Cola a GM, por que o Brasil foi destaque em relatórios de empresas dos Estados Unidos? A nova presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques, fala que precisa digitalizar uma massa de brasileiros ainda analógicos. Revela qual vai ser o foco de sua gestão e por que o empreendedorismo será o norte do banco a partir de agora. Após 50 anos no Brasil, a rede de atacado macro vai sair do país. Quem é o grupo de varejo que deve assumir toda a operação? E o Business exibe a última reportagem direto de Berlim sobre o novo complexo de cultura da cidade alemã que virou o maior empreendimento cultural da Europa deste século no valor de 680 milhões de euros. Fica ligado, o Business está no ar. E a gente começa o programa falando da atual temporada de balanços do segundo trimestre de empresas norte-americanas que tem mostrado que o Brasil tem sido um dos destaques nos relatórios apresentados por algumas multinacionais. Na GM, a General Motors, por exemplo, o país aparece como um mercado em destaque no volume de vendas. Se a montadora apresentou uma queda de 19% nas vendas gerais, o Brasil subiu 32% em um ano. Saindo do setor automotivo, como vocês estão vendo agora, e indo agora para a marca mais famosa entre os refrigerantes, a Coca-Cola mostrou que o Brasil foi um dos destaques entre os mercados emergentes, junto com a Índia. Na América Latina, a alta foi de 9%. No Brasil, os volumes tiveram um aumento de mais de 10% nas vendas. O McDonald's, saindo agora de outra marca, destacou que o Brasil foi um dos responsáveis pela alta de 16% em um ano nas vendas se comparar com mercados internacionais franqueados, juntamente com o Japão, o que compensou o desempenho ruim na China. As vendas totais da rede de restaurantes, de hambúrgueres, batatas fritas, subiram 9,7% em um ano. Como vocês podem ver, até agora, o Brasil tem se tornado um alívio na conta de muitas empresas dos Estados Unidos. Uma notícia ótima, hein? Mudando de assunto, o grupo polonês Kampak, da indústria de embalagens, anunciou que vai construir a sua quarta fábrica no Brasil. Será em Poços de Caldas, no sul de Minas Gerais. A escolha da cidade ocorreu porque é a entrada da empresa na região sudeste. A Kampak está presente hoje no nordeste, no estado do Ceará, e no centro-oeste, no estado de Goiás. A empresa vai investir 710 milhões de reais na nova unidade. Somado esse investimento em Minas, com outro aporte de 360 milhões de reais, feito recentemente para uma fábrica de tampas em Manaus, a empresa polonesa vai investir quase 1 bilhão e 100 milhões de reais no Brasil. O início da operação está previsto para o fim do primeiro trimestre de 2024. 140 postos de trabalho devem ser abertos e a fábrica terá uma capacidade de produzir 1 bilhão e 300 milhões de latas ao ano. É muita lata, não é? Para os executivos da empresa, o uso da lata tem um vínculo direto com o verão, com a praia, com o carnaval, com a Copa do Mundo e outros eventos como o Rocking Wheel. Por isso, há uma grande expectativa com este segundo semestre. E a nova presidente da Caixa, a Daniela Marques, fez importantes declarações na última semana. Ela teve entrevista ao programa Direto ao Ponto da Jovem Pan News. Eu tive o prazer aí de fazer parte da bancada de entrevistadores. E ela foi questionada sobre vários assuntos. Por exemplo, sobre a possibilidade de a Caixa ter o seu próprio banco digital, já que os concorrentes como o Itaú, o Bradesco, o Santander, eles já têm os seus próprios bancos digitais, depois, evidentemente, da revolução feita no sistema financeiro global, mas principalmente no Brasil, com a chegada das fintechs às startups financeiras. Ela disse o seguinte, ela tem em mente, sim, e já iniciou estudos para ter uma instituição totalmente digital dentro da Caixa Econômica Federal. Mas antes, ela afirmou que precisa digitalizar uma massa de brasileiros ainda analógicos. Foi assim que ela definiu. Empreendedorismo foi outro tema que a gente tratou, porque essa foi uma pergunta que eu fiz mesmo, porque essa foi uma das palavras mais usadas por ela desde que assumiu a Caixa Econômica Federal. E esse vai ser uma das prioridades do banco, inclusive com um núcleo especial para incentivar quem é MEI. MEI são os microempreendedores brasileiros. Ela disse que o empreendedorismo é uma das maiores ferramentas de redução de desigualdade social e transformação que existe no mundo. As nações que prosperaram, que geraram riqueza, são aquelas que inseriram as pessoas nos mercados. Falam, diz ela, que os liberais não têm coração. Pelo contrário, ela, que é uma liberal convicta, quer promover uma rampa financeira para que as pessoas tenham a sua dignidade e conquiste a independência financeira. Ela não quer promover programas sociais, pois isso sustenta projetos políticos. Isso quem disse foi Daniela Marques, a nova presidente da Caixa Econômica Federal. E o Goldman Sachs apresentou um relatório negativo sobre as vendas online no Brasil. A equipe de análise do Banco Americano mostrou que a venda online teve o pior segundo trimestre da história no Brasil. Já é o terceiro mês consecutivo de recuo. O setor fechou o trimestre de abril a junho com uma queda de 4,2% frente a 2021. Em junho, a queda foi de 5,7%, maior do que em maio, quando o setor retrocedeu 1%. E aí você pode perguntar, né? O que causou tudo isso? São dois os motivos. Primeiro, é a volta da venda física em shopping centers no Brasil. A gente tem acompanhado aqui no Business, né? Os resultados, tanto em vendas, quanto em movimentos de redes. Vou dar só dois exemplos, da Multiplan e do Iguatemi. Só o Iguatemi bateu o recorde histórico de vendas no segundo trimestre. A Multiplan teve uma alta de quase 65% de vendas no segundo trimestre. Agora, o segundo ponto. É a transferência de parte dos gastos de produtos para serviços. Pela projeção do Banco Norte-Americano, o online deve representar 14% das vendas do varejo em 2022. É um banho de água gelada, uma má notícia para as varejistas que apostaram todas as fichas no varejo online e esqueceram das lojas de rua, um importante meio de compras em milhares de cidades brasileiras. E em abril, nós noticiamos aqui no Business que após 50 anos no Brasil, a rede de atacado macro pode deixar o país. A rede é controlada pelo grupo holandês SHV e está vendendo todos os pontos comerciais no país localizados em São Paulo. O Banco Santander está com um mandato de venda e a empresa pede cerca de 3 bilhões de reais pelas 24 lojas, o equivalente ao faturamento bruto de 2021. A novidade de agora gira em torno do avanço da venda das 24 lojas. A maior interessada, de acordo com o jornal Valor Econômico, é o grupo Mofato, que levaria as lojas, a sede da rede e um centro de distribuição na cidade de Cajamar, em São Paulo. Se o acordo for fechado, vai ser a entrada do Mofato na cidade paulista. O grupo Mofato tem 82 lojas de varejo e a Tacarejo, que leva a bandeira Max Atacadista e é uma das maiores redes varejistas do país. Também há informações que apontam que o grupo Pereira, dono da Fort Atacadista, teve interesse na operação. A decisão da saída da rede macro do Brasil ocorre dois anos depois da venda de 30 lojas da rede de atacado para o Carrefour, por 1 bilhão e 950 milhões de reais. Desde então, o macro concentrou a operação toda em São Paulo, mas o grupo não conseguiu atingir os níveis de competitividade dos concorrentes, que são dois, o Atacadão e o Açaí. E a Amazon e a Apple expandem negócios na área de saúde. Uma das maiores iniciativas ocorreu há poucos dias, quando a Amazon comprou a One Medical, uma plataforma que oferece consulta online e presencial e atua em todo o território dos Estados Unidos. É basicamente funciona assim, o cliente paga uma taxa de assinatura para acessar os médicos e serviços de saúde digital. Em comunicado, a Amazon diz que saúde é um dos setores que mais precisa se reinventar em todo o mundo e este é o objetivo da companhia com aquisição. A gigante de Jeff Bezos pagou 3 bilhões e 900 milhões de dólares, pagou caro. Essa foi a terceira maior aquisição da história da Amazon. E essa não é a primeira vez que a empresa investe na área. Em 2018, a Amazon comprou a PillPack, que deu origem à farmácia online da empresa chamada de Amazon Pharmacy. O investimento é só uma amostra de como as gigantes de tecnologia querem estreitar os laços com o mercado de saúde. A Apple, por exemplo, publicou um relatório há poucos dias descrevendo todos os seus recursos de saúde, como monitoramento do sono, como aulas de ginástica e também parcerias com instituições médicas, dizendo que essas ofertas são fundamentais para o futuro da Apple. Ela chama de que saúde é o futuro da Apple. O Apple Watch, por exemplo, deve ser ainda mais aprimorado para recursos de saúde. A empresa planeja ainda adicionar novos recursos relacionados à saúde das mulheres e também tem investido em tecnologia para monitorar a glicose. E tudo para responder a uma demanda aquecida das pessoas ao que é relacionado a cuidados com a saúde. E agora, novamente, é importante ressaltar o que a Amazon escreveu para justificar a última aquisição. Saúde é um dos setores que mais precisam se reinventar no mundo. E falando de saúde, o Hospital Sírio-Libanês tem fechado parcerias com operadoras para criar planos de saúde. Nesses planos, a rede credenciada será toda do hospital. Essa é uma forma de diversificar ainda mais os negócios do hospital, cuja sede é em São Paulo. A instituição ainda tem ampliado os serviços de atenção médica primária para empresas que contratam o Sírio para oferecer esse tipo de atendimento aos funcionários. Paulo Nigro, presidente do Sírio-Libanês, diz que acredita muito no modelo de atenção primária. É um modelo que tem crescido muito, principalmente nos Estados Unidos, em que foca na prevenção e não na doença. Ele diz o seguinte, que com a digitalização, mais pessoas passaram a ter acesso à saúde privada e acesso a um atendimento de qualidade. Ele diz ainda que o setor de saúde vai mudar muito no mundo, justamente o que a Amazon também falou na última semana. Com o crescimento das ações de prevenção, não vai haver, de acordo com ele, e tantas estruturas hospitalares grandes como a gente tem hoje. Ele passou para a gente um dado muito curioso. Atualmente, 60% das consultas do Sírio-Libanês são digitais. O atendimento online, que o hospital pretende avançar ainda mais, vai permitir ao Sírio atender outras praças, e não só em São Paulo e Brasília, onde ficam os hospitais. Tudo é totalmente diário agora. A Embraer atingiu a maior nível em quatro anos com a carteira de pedidos ao entregar 32 jatos no segundo trimestre. A fabricante de aeronave, sediada em São José dos Campos, no interior de São Paulo, entregou exatos 11 jatos comerciais e 21 executivos, em um sinal de que as operações da empresa estão ganhando ritmo após os três primeiros meses do ano, que foram considerados mortos. A Embraer, terceira maior fabricante de aeronaves do mundo, atrás apenas da Airbus e Boeing, disse que a sua carteira de pedidos encerrou o trimestre em 17 bilhões de dólares, cerca de 96 bilhões de reais, um aumento de 12% com o mesmo período do ano passado, na comparação. É o maior nível desde 2018. Essa conta ainda não inclui um pedido de 20 jatos feito pela Porter Airlines, avaliado em R$ 8,4 bilhões anunciado semana passada aqui no Business. E a pergunta na última semana girou em torno disso. Por que Google e Microsoft apresentaram resultados abaixo do esperado? A Alphabet, que é a dona do Google, teve um lucro, olha aqui, R$ 16 bilhões de dólares. É um número de respeito, né? Mas o problema é que teve uma queda de 13,6% abaixo, se a gente comparar com o mesmo valor de 2021, quando o Google lucrou R$ 18,5 bilhões. É o ritmo mais lento para um segundo trimestre, o que confirma aí um mau humor na área de anúncios digitais. Quando eu falo anúncios digitais, é onde ela realmente ganha dinheiro diante aí de uma provável recessão em vários países, incluindo os Estados Unidos. O Sundar Pichai, que é o CEO do Google, ele disse o seguinte, ele afirmou que os números refletem os investimentos, tanto em inteligência artificial e também em computação em nuvem. Agora deixa eu ir para outra gigante norte-americana de Bill Gates e Paul Allen, que é a Microsoft. A Microsoft teve um lucro de R$ 16,4 bilhões no quarto trimestre fiscal americano. A gente sempre está falando aí do segundo trimestre. Nos Estados Unidos é o trimestre fiscal, que é encerrado em 30 de junho. Ela teve, a Microsoft, teve uma alta aí tímida, né? Bem magrinha aí, de 1,7%. O lucro ficou abaixo do que os analistas esperavam. Da Microsoft foi o menor crescimento de lucro da empresa em dois anos. E para falar sobre esses dois resultados, nós vamos receber agora, em nossos estúdios, o Tiago Lobão, que é CEO da Catarina, da Catarina lá de Florianópolis, de Santa Catarina, e um cara aí, você realmente acompanha várias empresas no mundo, principalmente as empresas norte-americanas. Eu queria saber o que você, em primeiro lugar, achou do resultado tanto de Google quanto de Microsoft. Bruno, prazer estar aqui com você, participar com a Jovem Pan mais uma vez. Olha, o resultado de ambas as empresas pode assustar, num primeiro momento, parecer que foram muito ruins. Mas a verdade é que os analistas estavam esperando coisa muito pior e a resposta de mercado tem sido positiva em relação a esses resultados, que não foram os melhores nos últimos anos, mas que apresentam uma resiliência, tanto da Microsoft quanto do Google, em relação a perspectivas de crescimento. O Google, de fato, ele cresceu muito na sua atividade de computação em nuvem, mas consumiu muito recurso pra isso. Enquanto a Microsoft manteve um crescimento saudável na sua atividade de software como um serviço, mas ambos têm convivido com o desafio da inflação e com o desafio de um dólar cada vez mais forte. Lembrem, a receita desses players, de ambas as empresas, de ambos os conglomerados, ela é global, mas a grande maioria das suas despesas com o pessoal ainda estão concentradas nas equipes mais caras, nas equipes de desenvolvimento que ficam nos Estados Unidos. Deixa eu chamar a atenção, porque muita gente fala sobre os... Quando vem resultados assim, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, veio abaixo do esperado pelos analistas. Isso não significa que o resultado veio ruim, como é o caso aí da Microsoft. Agora, deixa eu chamar a atenção sobre o que a Microsoft tem falado, sobre o que a Microsoft tem falado sobre esse último balanço, a justificativa dela. Ela falou que as paralisações por mais tempo na China e o enfraquecimento do mercado de computadores no mês passado, o que faz cair a receita do sistema operacional Windows em mais de 300 milhões de dólares, foram aí os fatores desse resultado abaixo do esperado. Agora, os jogos, que eu quero que o Lobão fale também, os jogos também tiveram uma queda na receita de 7%, pressionada aí por uma redução no conteúdo e serviços do famoso Xbox, com menos horas de engajamento. No balanço, a empresa ainda citou que teve uma despesa de 126 milhões de dólares com a saída da Rússia depois de um país invadir a Ucrânia. Queria que você falasse um pouco aí desse... Tanto da questão dos jogos e também ela mesma, né? Ela mesma, a própria Microsoft fala sobre a saída da Rússia, que não foi só ela, mas outras empresas foram penalizadas. Porque todas as empresas praticamente saíram da Rússia, né? Isso. Na verdade, todas as companhias foram penalizadas por essa desglobalização que está acontecendo hoje, que envolve, na verdade, a questão da Ucrânia e a consequente questão do conflito Rússia. Esse conflito pode evoluir também para o envolvimento chinês e para o envolvimento de Taiwan, que é peça-chave como principal fabricante de chips no mundo. Mas todas as empresas estão sendo impactadas e, de certa maneira, o mercado já previa isso, já precificava isso nas ações na Bolsa. O que acontece na prática é que as empresas, principalmente essas que são grandes geradoras de caixa, como o Google e o Microsoft, elas estão aproveitando esse momento de correção dos preços das ações para fazerem movimentações estratégicas e investirem em atividades que têm uma perspectiva de lucratividade de maior longo prazo. Ou seja, os resultados no curto prazo realmente estão um pouco comprometidos frente às primeiras expectativas, mas, no longo prazo, a gente tem perspectivas muito positivas, principalmente no setor virtual, no setor de games, onde a Microsoft recentemente adquiriu a Activision Blizzard. Ah, e não. E eu queria comentar, aproveitar a sua presença aqui no Business, para falar de um assunto que a gente falou na semana passada aqui no Business, aproveitando a Microsoft, né? Que é a união de Microsoft e Netflix. O que você acha disso? O que vai dar cada uma? Vai dar liga? Tem gente até falando que é possível, um zum, zum, zum aí, uma especulação nos Estados Unidos, até mesmo aqui no Brasil, de que a Microsoft pode levar, comprar a Netflix. Você ouviu isso? Você acha possível isso? Ainda é muito boato. É? Ainda é muito boato. Mas o que você achou dessa união entre as duas? Então, o Netflix, na verdade, se fortaleceu demais diante dessa união. O Netflix, ele anunciou ao mercado que está cada vez mais direcionado a também gerar receita através de anúncios, ou seja, monetizar a sua plataforma para além das assinaturas dos usuários, das pessoas. Muita gente estava com receio do Netflix começar a gerar dinheiro agora só cobrando pelo compartilhamento de senhas, o comportamento de acesso. Não, o Netflix vai fazer isso, felizmente ou infelizmente, mas ele também vai começar a ter um direcionamento para anúncios, para uma oferta de uma solução que ela não é só mais SaaS, freemium, freemium, mas sim freemium. Agora, ela tem uma parte gratuita com anúncios embarcados. A Microsoft vai ser parceira para digitalizar todo esse recebimento digital de anúncios e operacionalizar isso dentro da plataforma do Netflix. Mas será que isso não é uma confissão aí da Netflix de que ela atingiu um teto de assinantes? Porque isso, assim, a receita da Netflix até hoje é a questão das assinaturas. Ela ganha dinheiro com a sua assinatura. Não é uma confissão aí de que agora ela não vai crescer mais nesse? É uma confissão, Bruno. E o mercado, de certa maneira, já no último trimestre tinha precificado isso de maneira muito forte. O Netflix tinha tombado as ações da empresa, tinham caído veementemente no último trimestre. Essa confissão já estava feita. O que o mercado estava esperando era uma resposta ao que seriam as novas perspectivas, o que seriam as novas perspectivas do Netflix. A parte de anúncios parece dar uma nova vida para a companhia, ou pelo menos uma nova aposta de mercado para que a empresa crie uma nova avenida de crescimento. Bom, vamos falar de Bolsa de Valores. O primeiro semestre de 2022 é para ser esquecido para essas gigantes de tecnologia. É para todas. E a maior prova é a Bolsa de Nasdaq, que é a Bolsa focada em tecnologia em Nova York, caiu 29,5%. Isso significa a maior queda percentual de todos os tempos. O que aconteceu, Lobão? Essa resposta não é tão rápida. Não, além dos juros, eu sei. O mundo está subindo juros. Além da questão dos juros, o que aconteceu? Olha, são dois fatores. Você já respondeu um deles. O principal deles realmente foi juros, essa alta de juros, ou as perspectivas de alta de juros, ainda sem uma clareza de qual é o limite dessas altas de juros, principalmente no Fed, dado que o problema de inflação continua. Vamos explicar para o nosso espectador por que a alta de juros compromete todas essas gigantes de tecnologia, Amazon, Microsoft, todas? Alguns motivos. O primeiro motivo deles é realmente a rotação de carteira entre renda variável e renda fixa. Se você pode investir em algo que te dá retorno com capital parado, com juros mais altos, é natural que você queira abdicar um pouco de risco da renda variável, das ações, e ir para o mercado de renda fixa para investimentos que estão muito mais lastreados na rentabilidade que os próprios juros podem te trazer. Então, venda de papéis e ações para migração, para renda fixa, fazem com que os preços caiam no mercado. O segundo fator, talvez mais importante, é que as taxas de desconto, a forma de cálculo com que os valores das ações são feitos pelos analistas, tem como uma das suas balizas a própria taxa de juros. Então, quanto maior a taxa de juros, maior o desconto do valuation, do valor de mercado dessas ações, e menor a perspectiva de preço de ação dessas empresas nas avaliações dos principais bancos, nas avaliações dos avalistas de mercado. Agora, analisando aí os balanços que todas essas empresas já passaram, a gente tem que falar que quem está listado em Bolsa de Valores, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo, tem que apresentar aos acionistas, aos investidores, trimestralmente os seus resultados. Se deu lucro, se deu prejuízo, quanto vendeu, quem, na sua opinião, qual das empresas teve o melhor desempenho nesse segundo trimestre de 2022? Olha, uma ótima pergunta. Eu te diria não que teve o melhor desempenho, porque é difícil entre os piores escolher o melhor. Os desempenhos, na verdade, os desempenhos operacionais das empresas continuam sendo positivos, mas os desempenhos das ações foram bastante comprometedores. O que eu diria é que, de fato, a gente está num momento de mercado em que os preços foram à lona e o mercado começa a sinalizar gradativas respostas de crescimento de alta. Então, as empresas como um todo, elas começam a mostrar uma oportunidade muito flagrante de investimento, ou seja, é um bom momento para começar a olhar as ações de tecnologia de novo. E alguns papéis que foram mais penalizados, Alphabet é um exemplo deles, o Google, a própria Microsoft, são papéis muito sólidos, com uma capacidade de geração de caixa muito grande e que tomaram decisões estratégicas que tendem a se refletir em ótimos resultados no longo prazo. Ou seja, algumas empresas se destacam, mas tecnologia como um todo, ela começa a voltar a ser uma bola da vez. veja a reação de mercado relativamente positiva para quedas de resultados que foram apresentadas por Google e por Microsoft, como, por exemplo, nesse anúncio dessa semana. Bem, nós recebemos em nosso programa o analista Tiago Lobão, que realmente pesquisa diariamente essas gigantes de tecnologia e a gente precisava recebê-lo para analisar o que está acontecendo entre essas gigantes de tecnologia. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, Bruno. Sempre à disposição de todos. Um grande prazer. E o Business esteve tempos atrás em Berlim, na Alemanha, para acompanhar um dos maiores eventos de inovação e design do mundo, o EF Design Award, que contemplou das maiores empresas até startups inovadoras. O Brasil ganhou, inclusive, um dos prêmios principais. Nós mostramos em edições passadas. Mas o programa também foi visitar o Humboldt Forum, que abriu as portas em setembro de 2021 e já é uma das maiores instituições culturais da Europa neste século e tem atraído milhares de turistas para a Alemanha. Confira agora. Visitar Berlim é entrar em um mundo antigo e novo. História e realidade se juntam pelas ruas da cidade. Berlim é sede, por exemplo, de bancos digitais como o N26, uma fintech que vai chegar até dezembro no Brasil. Mas além dessa profusão de inovação que é incentivada nas universidades, Berlim gosta de história e valoriza cada episódio histórico. No centro da cidade é uma famosa ilha de museus que recebe milhões de turistas todos os anos. E no meio dessa enorme praça surgiu o Fórum Humboldt, um novo complexo cultural já considerado o mais ambicioso do país e a grande novidade cultural da Europa nos últimos tempos. O acervo do museu apresenta mais de 20 mil objetos trazidos da África, Ásia, Oceania e Américas por colonizadores da Alemanha. Classificar o novíssimo Humboldt Fórum como um simples museu pode soar pouco diante da grandiosidade arquitetônica e até institucional. Trata-se do maior empreendimento cultural da Europa deste século. Foram quase 20 anos de espera e mais de 680 milhões de euros em investimentos. e tudo para reconstruir um edifício de 40 mil metros quadrados onde antes triunfou o antigo Palácio Real Cruciano. O Fórum Humboldt pretende organizar mil eventos e receber até 3 milhões de visitantes a cada ano. Muito bem e vai receber turista mesmo, hein? Eu estive lá estava lotado tinha fila para comprar ingressos essa foi a nossa visita aí nossa viagem diretamente de Berlim na Alemanha E a Tembice empresa de aluguel de bicicletas compartilhadas completou 70 milhões de viagens na América Latina nesse modelo né? A empresa começou a atuar no Brasil em 2011 com o projeto piloto para disponibilizar bikes do Itaú no Rio de Janeiro no ano seguinte as bicicletas laranjas do banco se tornaram parte integrante da paisagem carioca desde então a Tembice expandiu para cidades como Brasília Olinda Porto Alegre Recife Salvador São Paulo e Vila Velha A empresa também atua em Buenos Aires na Argentina e em Santiago no Chile Segundo a companhia nessas 70 milhões de viagens mais de 430 milhões de quilômetros foram rodados o equivalente a 15 mil voltas em torno do mundo Uma pesquisa com seus usuários apontou que 52% afirmam que fariam os deslocamentos por meios motorizados se não utilizassem as bicicletas um montante que representa mais de 35 milhões de deslocamentos motorizados que foram evitados E com isso eu encerro o Business dessa semana sempre muito obrigado pela sua audiência pela sua companhia a gente volta no próximo final de semana até lá tchau tchau Realização Jovem Pan News Jovem Pan News Jovem Pan News Jovem Pan News